Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estelcias, que bom que você está aqui, agradeço a audiência, continue conosco em outros conteúdos, materiais inclusive em Metsu.com, com todo detalhamento do que está por vir, olha, tem muito calor ainda no centro do país nesses próximos dias, acompanhe a previsão para sua cidade e nosso monitoramento de raios, imagens de radar, aliás, neste domingo o radar já mostra chuva, chuva forte em partes do Rio Grande do Sul. Falando para esta semana, nós teremos em termos de chuva, de quantidade, volumes maiores no Paraná e em Santa Catarina, mudou bastante a configuração que nós tínhamos mais para o final, na sexta, no sábado, a saída dos móveis indicava uma chuva melhor distribuída pelo sul do Brasil, o cenário neste domingo mudou radicalmente nas projeções para os próximos dias e concentra mais a chuva entre Santa Catarina e Paraná, nessa grande área aqui em marrom, acumulados na casa de 100, 150 milímetros. A gente vê que no oeste do Rio Grande do Sul, 50, 75 milímetros e volta a chover nessa área, essa área que tem tido uma escassez de chuva nessas últimas semanas, tem previsão de volumes aqui na casa de 40, 70 milímetros de precipitação. Então vamos falar agora como será dia a dia, previsão para esta segunda-feira ainda é do ar quente predominar entre Santa Catarina e Paraná, aliás, pegando parte aqui do norte do Rio Grande do Sul, aqui é o mapa de chuva, vejam que não tem previsão praticamente de chuva na divisa com Santa Catarina, Paraná e Santa Catarina, grande parte do Rio Grande do Sul, a instabilidade se espalha, o tempo fica chuvoso na zona sul, na campanha e no oeste ao longo desta segunda-feira e depois a instabilidade vai se espalhando até chegar o norte, grande Porto Alegre e litoral e por isso a temperatura ainda vai subir nesse setor norte do Rio Grande do Sul, com projeção aqui de marcas de 32, 33 graus no Alto Uruguai, Iraí, região de Frederico Westphale, Serra com 25 a 28 graus, região de Passo Fundo, região aqui também de Soledade com 28, 29 graus, Missões, grande parte das regiões como tem muitas nuvens desde cedo, 22, 25 graus é o padrão de temperatura. Santa Catarina, 32 a 34 graus no oeste, vejam o Paraná, 38, talvez 39 graus em partes do norte e noroeste do Paraná, até não descartaria alguma marca mais próxima de 40 graus, vejam o Paraguai com 42, 44 graus e esse ar quente, é claro, interagindo com a instabilidade pode trazer temporais para o Rio Grande do Sul, a gente vê que uma grande irregularidade no volume de chuva e temporais com granizo, com vento, com raios, pode acontecer nesta segunda-feira. Para terça-feira, aí sim a instabilidade se espalha mais, chegando a Santa Catarina e Paraná, vejam que pode chover forte no oeste do Paraná, em geral no Rio Grande do Sul, uma terça-feira de muitas nuvens, um pouco mais de chuva no extremo sul e na faixa norte, mas em termos de quantidade, de volume, não se espera grandes acumulados. Em várias partes do território gaúcho, metade oeste, só com nuvens sem chuva e também vale do Itajaí e litoral do Paraná. A previsão para a quarta-feira é de seguir a instabilidade entre Santa Catarina e Paraná, o leste do Rio Grande do Sul tem variação de nuvens e chuva fraca, interior sem chuva na quarta-feira. Nós teremos aí um sistema de baixa pressão atmosférica no oceano e ele faz esse movimento do vento, ele está distante, não tem grande impacto em termos de chuva, mas vai alavancar, favorecer a chegada do ar mais frio e vejam, vento sul persistente aqui na segunda metade desta semana. Então, esse sistema de baixa pressão atmosférica terá esse papel de trazer vento sul que tem aquele efeito de represamento aí na segunda metade desta semana e também vai trazer refresco. Olha, quinta-feira aqui com previsão de chuva ainda entre Santa Catarina e Paraná, então nessa semana serão muitos dias de chuva entre Santa Catarina e Paraná, vai predominar a instabilidade, o tempo volta a abrir aqui no Rio Grande do Sul e vejam, temperatura na casa de sete a nove graus no começo da manhã na zona sul, na campanha, em parte do oeste, em torno de dez graus em muitas cidades gaúchas e também abaixo de dez graus nos campos de cima da serra no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná segue com padrão mais ameno porque a chuva persiste na quinta-feira. A sexta-feira já tem um jato de baixos níveis se configurando entre São Paulo, na direção de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Esse jato de baixos níveis vai reforçar a instabilidade, inclusive no fim de semana, 28, 29 de outubro, ao passo que o Rio Grande do Sul continua numa condição de maior, de predomínio de sol, de menores volumes de precipitação. Vejam aqui na sexta-feira como tem chuva forte prevista para Santa Catarina e grande parte do centro e oeste do Paraná, algumas áreas até com 100 milímetros. Isso aqui é chuva de 24 horas, então volumes de 50 a 100 milímetros em várias partes de Santa Catarina e Paraná. Isso aqui na sexta-feira e pega parte do alto médio ao Uruguai, no Rio Grande do Sul, com acumulados de 50 a 70 milímetros. Então, olhando para a semana, a sexta-feira tende a ser o dia mais crítico, com volumes maiores de precipitação. Pegando o norte do Rio Grande do Sul, mas vejam grande parte do centro, sul, leste, campanha, oeste, sem chuva na sexta-feira. E também com padrão de temperatura ainda ameno no começo da manhã, mas esquenta a tarde, a temperatura tem elevação gradativa. Região metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira o sol aparece em meio a muitas nuvens, chove da tarde para a noite, antes da chuva, 31 graus. Terça-feira muito abafada, tem chance de chuva isolada e passageira, com temperatura alta de 20 a 30 graus. A partir daqui da quarta-feira, entra vento do sul, por isso vai refrescar, 17 a 25 graus com sol e nuvens. Sol, muitas nuvens aqui na quinta-feira, não se descarta garoa, com 16 a 25 graus. Sexta-feira, uma briga de sol e nuvens também, chove mais na direção do Vale dos Sinos, chuva passageira com 16 a 29 graus. Então, de uma forma geral, no Rio Grande do Sul, a semana se desenha num quadro de volumes de precipitação que não devem trazer tantos problemas. Claro, nesta segunda-feira tem temporais, de forma isolada, poderemos ter alguma situação mais adversa, na sexta-feira também, mas em geral, uma semana aqui no Rio Grande do Sul, de um quadro um pouco melhor. Santa Catarina e Paraná, já ao contrário, diariamente a tendência de ocorrer pancadas de chuva temporais isolados, a exceção é a segunda, que ainda tem sol e muito calor, especialmente no Paraná, mas será uma semana de muita instabilidade e que pode gerar, é claro, acumulados altos de precipitação. Continue nos acompanhando nas redes sociais, com todo o detalhamento da onda de calor, quando chega ao fim, onde chove, onde não chove, e a gente volta aqui também no canal com mais conteúdo e informação para todos vocês. Uma excelente semana para todo mundo aí, e eu volto nesta segunda-feira por aqui. Até mais!